Você é minha bonha, que no final de tudo sou eu quem apoia O que me dando sempre é uma desconficione Pra descansar as mamãe de Deus, pra favor Para o favor, só falando bem Pra quem se afetar e revelar o que é Esse sentimento não é a do sério Hoje eu sempre soube que eu te amei Eu não sei a coisa mais Hoje eu sempre soube que eu te amei Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Se você tem uma voz, se esquece o rosto Pinto o seu beijo, quero ver te o nosso Vou pedir só sobre você, por favor Eu sempre soube que eu te amei Eu sempre soube que eu te amei Mas vamos te pagar, não é tão fácil Eu sempre soube que eu te amei 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 E eles não tiraram até pra fazer falta Se eu reclamar, você vai Dizer que dá nada, você vai Dizer que não por nós, a alma é culpada Hoje eu sou eu que não avançava Se eu reclamar, você vai Dizer que dá nada, você vai Dizer que não por nós, a alma é culpada Mas nunca foi eu que não avançava Dizer que dá nada, você vai Ah 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 Eu ali além que Thegrad Decidência Ao Solta Traz quantas vezes que você fica Só pra sentar mudando a minha vida E eu te criticava, dizia que isso volta sufocava Tem nada, seu jeito exagerado, que eu queria gostar E é exagerado até pra fazer volta Seu jeito que era, você vai E se ele trabalha, você vai